A CIDADE NO BRASIL A Ribeira e Foz, Tua Cabeça, Albofada, Na Cala do Tejo, Coleções, Mudados à Treça, Na Capraia, Beijos, Lisboa, Menina e Moça, Meninas, Da Luz que os meus olhos veem, Tão pura, Teus seios são as puras, A Ribeira, Sobregrão que me traz à porta, A Ribeira, Cidade a pontos, Gordada, Toalha à beira-mar, Estendida, Lisboa, Menina e Moça, Amada, A CIDADE, Mulher da minha vida, No terreiro, eu passo por ti, Mas na graça, eu vejo-te nua, Quando o povo aqui olha, sorri, És mulher da lua, E no bairro mais alto do sonho, Põe-me um fado, Que sou de inventar, Água ardente de vida, E o gronho, que me faz cantar, E o risboa, Menina e Moça, Menina, Da Luz que os meus olhos veem, Tão pura, Teus seios são as puras, A Ribeira, Perigão que me traz à porta, Ternura, Cidade a pontos, Gordada, Toalha à beira-mar, Estendida, Lisboa, Menina e Moça, Amada, Cidade, Mulher da minha vida, Lisboa, meu amor, Deitada, Cidade, por minhas mãos despisa, Lisboa, Menina e Moça, Amada, Cidade, Mulher da nossa vida, Melhor do vídeo-テiocado, Lama do vídeo-teima, Lama do vídeo-teima,ha do vídeo-teima, Quanto espaço wasted pro whimpertorna, E, seja, você, você, você já irá se desafiar blasboa, Quando Оп置く alguna isla, Ficou prazer e uma poshada emные bits e vegadas, Esratamenteな o bruto,